Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito aí da nova atualização que está para chegar agora em fevereiro de 2021. Mas antes você ajudaria demais o trabalho que eu faço aqui se simplesmente clicasse no botão do like rapidão, beleza? É tão simples de boa e acredite, faz diferença pra gente, tá bom? Muito obrigado! Caso ainda não seja inscrito do canal, se inscreva hoje ainda marcando o sininho também pra não perder nada. Galera, seguinte, antes mesmo do lançamento do jogo, a Ubisoft anunciou seus conteúdos pós-lançamento, né? Os eventos que viriam acontecer durante a vida útil do jogo, que geralmente é um ano inteiro de atividades, né? Novidades separadas entre gratuitas e também pagas na Season Pass. Em dezembro nós tivemos aí o primeiro evento gratuito pra toda a comunidade, né? O evento de Yul, que infelizmente foi um fiasco, mano. Não entendo a ideia, tipo, era legal. Mas uma pena ter vindo com tantos problemas, tantos bugs, umas recompensas sem graça e tal, enfim, não deu muito bom. Agora, nesse mês de fevereiro, estamos pra receber aí o segundo update gratuito, o segundo evento, né? Por nome Riverhead. Não se sabe ainda se esse nome, né? Ele vai ser oficial aqui no Brasil, mas ao que parece, como o próprio nome sugere, pessoal, essa atualização, ela vai ser voltada pra invasões, tá? Essa nova atualização, ela será bem massiva, porque vai trazer ao jogo três novos mapas. Cada um com seus próprios novos itens, equipamentos, ao que me parece também, né? Novas habilidades do personagem. E o que mais me deixa curioso é o fato de serem três novos mapas reproduzíveis. O que significa isso? Bom, se quando a atualização sair, você for lá e jogar, né? E terminar tudo que tem pra fazer nesses três mapas, aí limpar o mapa inteiro no final do dia, No dia seguinte, se você quiser, você pode refazer todas as atividades outra vez. Hoje no jogo, se você faz aí uma incursão, né? E limpa ali o lugar, já era. Abraço. Você não consegue repetir esse ato. E isso era uma coisa que, tipo, muita gente pedia, né? O fator repetitivo e tal. Agora, entendam, viu, pessoal? O fator repetitivo que eu quero dizer não é um monte de coisas iguais pra se fazer. Não é isso. É você fez uma missão, se você quiser, você pode repetir ela. Pode repetir a incursão e assim por diante. Agora, pelo que eu tô entendendo, ao menos nos mapas da River Range, vai ser possível repetir todos os eventos existentes ali, tá? Se isso se expandir futuramente pra todos os mapas, né, do jogo, vai ser incrível demais. Mas por enquanto é só um sonho, né? Tipo, você já fez a missão, ok, vai ter um xizinho lá em cima do mapa, mas se você chegar lá no mesmo lugar, vai ter alguma opção que vai te permitir fazer outra vez, sei lá, aparece lá e aí, faz aí, não sei. Eu, Kalil, eu acho isso muito legal se vir, né, se expandir pro jogo todo, isso aí. Outro detalhe interessante é que você vai poder construir no assentamento ainda outro hall de íons vikings pra poder contratar ainda mais guerreiros e com eles, né, conseguir finalizar os novos mapas. Isso só mostra que, aparentemente, ao menos vai ser desafiador, né? Aliás, vamos precisar até de mais ajuda. Então, assim, pra mim, eu acredito que esse novo evento, né, vai ser desafiador. E isso é super positivo. A Ubisoft, ela não deu muitos detalhes sobre quais serão os eventos existentes nesses novos mapas, quais habilidades, né, vão estar chegando, quais são os equipamentos novos, se serão mesmo, né, traje novos ou armas somente. Tá tudo muito nublado ainda, tá? Não se sabe também se teremos níveis diferentes de uso nesses mapas específicos. Tipo, terminou toda a incursão, tudo que tinha que fazer nos três mapas ali, no nível normal. Então, dá pra refazer no nível hard e ganhar mais recompensa. Depois, refaça no nível ultra hard pra ter mais desafio e também, né, em compensação, hein, mais recompensa. Bom, não se sabe nada, tá, pessoal? Uma pergunta que muita gente me faz. Calil, quando vai chegar isso aí? Galera, eu não sei. Eu sei que é em fevereiro. A Ubisoft prometeu esse mês. Tendo aí em vista, né, com as atualizações desde Odyssey, a gente dá-se a entender que será em uma terça-feira. Geralmente, terça-feira é onde chegam os grandes updates no jogo, é quando vira, virava, né, a loja do Sargon lá no Odyssey, é quando vira a tenda do Reda aqui no Valhalla. Então, assim, eu presumo que seja em... Hoje, esquece, né, não veio, não foi hoje. Então, eu acredito que seja entre a terça-feira que vem ou a próxima, tá, pessoal? Eu não tenho nada aqui pra ver certinho as datas, mas fica de antena erguida aí que eu acredito que seja não nessa terça-feira que vem, na próxima. É, uma das duas, eu acho que não passa disso, tá? Como você pode se preparar pra estar recebendo isso aí? Galera, é assim, esse, como eu falei pra vocês, né, vocês terão ali, aparentemente, pelo nome do negócio, vai ser algo voltado à incursão. Então, se você ainda não tá, né, manjando, não tá se adaptando bem às incursões e tal, meu, vai treinar isso aí, pega a galera lá no seu Dracar, dá umas voltas, qualquer incursão que aparecer, vá fazer. Se possível, suba o seu acampamento a ponto de já fazer ali o acampamentozinho dos Jons Vikings, né, o hall dos Jons Vikings ali, pra poder criar, né, os seus tenentes e tal, porque agora você vai precisar mais que nunca, beleza? Existem algumas armas que eu oriento vocês também a estar dominando, beleza? Entre eles aí, até mesmo um bem conhecido aqui no canal, que é o Machado da Lagarta, que ele possui um atributo exclusivo dele, que é o quê? Quanto mais inimigos chegar próximo de você, mais dano ele dá, algo assim, e pra incursão eu nem preciso falar pra vocês que seria essencial. Não gosta de jogar com um machado, né, pesado e tal? Velho, experimenta, tenta, porque vai ser muito útil pra você. Claro que tem outras armas com esse atributo também, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, nós temos um vídeo aqui com as melhores armas iniciais do jogo, do cardzinho tá passando aqui em cima, vale a pena você dar uma espiada, beleza? Mas e aí? O que você me diz? Você está pronto pra River Raid? Você tá preparado? Será que a Ubisoft vai nos entregar mesmo três mapas? Três regiões novas? Caramba! É, eu, 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 eu não sei, mano, eu tô achando muita coisa, tá ligado? Ou serão três regiõezinhas bem michuru, cara, não sei. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre isso, se você tá ansioso, se você não tá, e saiba que sim, caras, sim. Todo conteúdo novo que sair, todo burburinho que rolar, eu vou tá trazendo aqui. Quando a River Raid sair, eu vou gravar vídeos, vou fazer lives, vai ser uma delícia, vai ser uma delícia. e se você já é inscrito do canal e não marcou o sininho ainda, marca agora pra não perder nada disso. Não é inscrito? Se inscreva, vai ser demais, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam também de ver a nossa lojinha, tá? O link tá na descrição, itens exclusivos, feitos com muito carinho pra você, tá bom? E seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu trago todas as novidades em primeira mão, como também no Instagram, que é o local onde você tem acesso a todos os bastidores, né, meu? Então vai lá, os links também tá na descrição, vai ser legal ter a companhia de vocês nessas redes sociais. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho